Quando alguém nos pergunta sobre a Umbanda, rapidamente nós falamos que é uma religião de conexão espiritual, ancestral, principalmente com os elementos da natureza. Nós utilizamos da natureza para fazer muitas coisas, banhos, amacis, aluás, pós, magias, feitiços. Mas quando a entidade pede por alguma coisa, geralmente corremos para a loja de artigos religiosos para comprar essa coisa. Por que nós não respeitamos a regra da natureza? Por que a máxima, dita por muitos aí nos terreiros, preza que a qualidade é o que mais custa, é aquilo que a loja oferece de melhor, e não, de fato, o que a natureza nos oferece de melhor para presentearmos essas entidades? E as bebidas justamente entram nessas regras. Se você acha que o melhor uísque vai alimentar o seu Exu, ou a melhor cachaça vai trazer ele mais forte, você está completamente errado. E esse vídeo é justamente para trazer luz de entendimento sobre esse assunto. Se você ainda não conhece as bebidas das entidades, as entidades ancestrais de Umbanda, todas as linhas têm as suas entidades, as suas culturas, as suas cosmovisões, a sua forma de atuação. E isso não muda por causa de suas vestimentas somente. Também muda sobre aquilo que elas consomem, suas oferendas e suas bebidas. Se você não conhece essas bebidas, fica no vídeo de hoje, pois esse é o nosso assunto. Olá, eu sou Géssley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo e Jacaraípe, e venho trazer mais um pouquinho de informações de Umbanda para enriquecer a sua fé nessa sagrada religião. E uma das coisas que muito me preocupa na nossa religião é o tal do capitalismo. Mas calma aí, não vou falar sobre política, mas sim sobre pensamento de consumo. Muitas pessoas acreditam que dar o melhor para as suas entidades é dar o vestido mais caro, é dar roupa mais imponente, é utilizar do assentamento mais robusto, é oferecer a bebida mais cara que há no mercado. Por que que toda vez que nós falamos de Umbanda, nós estamos tentando remeter à ancestralidade e também à própria natureza? Mas quando eu tenho que dar alguma coisa para a entidade, eu vou no mercado, ver o que há de mais glamouroso para dar para ela. Qual foi o momento que a sua entidade falou que o uísque mais caro era o melhor? Quando é que você parou para pensar, talvez, ligando dois neurônios, que a melhor bebida para a entidade é a bebida que ela bebia no passado? É a bebida que a etnia, a comunidade, a cultura dela carrega? Qual foi o momento que você ignorou a sua entidade para dar aquilo que o seu ego queria? Aí está um erro de muitos pais de santos, mães de santos e também médios de Umbanda. Nós, muitas vezes, acreditamos que o produto mais caro do mercado é o melhor, mas isso é uma lógica capitalista. Isso não quer dizer que aquele produto seja realmente o melhor, nem para mim, nem para você, mas quando nós falamos de manifestação espiritual ancestral na Umbanda, na Quimbanda e também no Candomblé, nós estamos falando de história, nós estamos falando de cosmovisão. Nós queremos trazer essas entidades para perto de nós, utilizando símbolos que remetem ela ao momento que ela vivia aqui na Terra. E essa é uma das lógicas da oferenda. Por que eu não oferendo sushi para o meu Exu? Eu amo sushi, eu gosto de sushi, mas o meu Exu não conhece isso. Ele não tem afinidade com esse alimento. Ele não tem ligação emotiva nenhum com o sushi. Por que então eu ofereço uma farofa usando pimenta, azeite de dendê, alho, pedaço de carne de porco? Porque essa era a comida típica dele, da época dele. Quem sabe uma das suas comidas preferidas. Então, quando eu ofereço essa comida para ele, eu estou dizendo para ele, Ei, compadre, eu conheço a sua história, eu conheço os seus gostos, eu conheço a sua cultura. Eu estou oferecendo o melhor para o Senhor quando o Senhor estava aqui na Terra. Por isso eu te convido para se alimentar comigo. Eu te convido para estar aqui comigo. E a entidade, por afetividade nesse ritual, segundo os elementos que ali estão, ela se faz presente. Se não, se não fosse assim, eu poderia oferecer qualquer coisa para qualquer entidade. Mas a regra não é essa. E muita gente erra na questão da oferenda por não saber disso. Se você tem interesse em saber mais sobre as oferendas, deixa aqui no comentário. Quem sabe eu não faço no futuro para nós nos edificarmos mais nisso. Mas pensando na lógica da oferenda, a lógica da bebida é a mesma. É a mesma. Eu vou dar um pequeno exemplo. A própria Pombogira. Quem foi que inventou que a Pombogira gosta de champanhe? O mercado. O mercado inventou para você que a Pombogira gosta de champanhe. Champanhe é uma bebida que foi produzida na França. Na cidade de Champanhe. É um espumante. E foi popularizado pela corte francesa. É isso. Qual é o contexto que isso tem com o Brasil? Nenhum até o final do século XX. Quando realmente a champanhe começa a chegar no Brasil, se tornando algo popular não só entre os muito ricos, mas também com a classe média. Mas você sabe o que a maioria das Pombogiras bebiam? Veja que eu falei maioria. Não são todas. Mas a maioria bebia era a sidra de maçã. A sidra de maçã é uma bebida muito mais antiga do que a champanhe. Ela de fato não é um espumante. Muita gente compra a sidra de champanhe pensando que a espumante, quanto abre, se decepciona. Mas sidra de maçã é uma coisa, champanhe é outra. Sidra de maçã é uma bebida consumida por muitas classes sociais no decorrer da história. Não só pessoas muito pobres, mas pessoas muito ricas. Porque era uma das formas de você se hidratar a partir de uma bebida que não contia bactérias. Porque a água só vem a ser tratada para o consumo como nós temos hoje nos tempos modernos. As pessoas no passado criavam alternativas de bebidas para não se contaminar com as águas. Incluindo chás, cervejas, vinhos, destilados como vódicas, cachaças, whisky e muitos outros. Então, na origem, a pombogira queria sidra. Só que nós substituímos por champanhe. Quem nos fez substituir? O mercado, o capitalismo. Que diz o quê? Que o melhor produto é o mais caro. Champanhe é melhor do que sidra? Eu não sei. Eu prefiro sidra. Uma sidra de qualidade, ela é muito saborosa. Champanhe já não me agrada muito. Contudo, a champanhe chega a ser 3, 4 vezes mais cara do que a sidra. Uma sidra pode custar até 7 reais. Enquanto uma champanhe muito baratinha custa 60 reais. Aí depois vocês reclamam. Nossa, a religião está cada vez mais cara. Aqui, ó. Tá na sua mente. Tá na sua mente. Quem é que te ensinou que a champanhe é melhor? Quem é que falou que a pombogira quer essa champanhe? A pombogira, assim como outras entidades, carregam a sua própria tradição em bebidas. Então, se eu quero agradar a minha pombogira de forma rápida, que eu não precise produzir essa sidra manualmente, eu vou comprar do mercado. Mas eu sei que eu estou oferecendo aquilo que ela gosta de fato. Aquilo que ela tem uma afetividade. Ela tem uma emoção sobre aquilo. Eu não estou inventando moda. Contudo, se eu quero trazer a minha pombogira e oferecer a ela algo que realmente seja legítimo, eu vou fazer a minha própria sidra, que não é segredo para ninguém, que é só um suco de maçã. É só um suco de maçã fermentado. Então, qual é a dificuldade? Hoje, no nosso mundo, no mundo capitalista que nós vivemos, realmente, você separar um dia inteiro para produzir sidra pode ser custoso para você. Por isso que você compra. Contudo, mesmo comprando, o culto não fica caro. Quem careceu o culto foram os ricos que entraram para a religião e colocaram as suas próprias regras. ostentando que eles podem comprar livremente uma champanhe de 250 reais, enquanto você, pobre, ralé, está dando uma cachaça de 50, está dando uma sidra de 7. E é por isso que as suas entidades não trazem prosperidade para você. Quem inventou isso foram os ricos que entraram para a religião. Entenda que a entidade nada tem a ver com isso. Eu prospero dia após dia na minha vida dando cachaça para o meu Exu marafo. É isso que ele quer, é isso que ele gosta, é marafo. Não é uísque 18 anos, isso nem faz diferença para ele. Pode fazer para mim ou para você. Pode fazer para o riquinho que está lá na boate, todo santo dia, toda santa noite, pode fazer para eles. Para a entidade não faz diferença. Se nós queremos uma comunicação ancestral, nós temos que dar à entidade o que é ancestral. Senão, daqui a pouco as entidades estão fumando vapor e não pode reclamar, porque você está seguindo a lógica do mercado. Se o vapor é melhor do que o cigarro, por que a entidade tem que fumar cigarro? Então, temos que voltar à raiz das coisas. Justamente por isso, eu lancei a apostila Bebidas Sagradas das Entidades. Nessa apostila, você encontra todas as bebidas típicas das entidades de todas as linhas de Umbanda. Eu separei três receitas para cada entidade. Então, tem as bebidas de Exu, tem as bebidas das Pombogira, tem as bebidas de Preto Velho, as bebidas das Crianças, as bebidas dos Caboclos, as bebidas dos Boiadeiros, as bebidas dos Marinheiros, dos Ciganos, dos Baianos, dos Malandros. As bebidas são produzidas por nós mesmos, nós mesmos. Algumas receitas podem aderir a algumas bebidas já industrializadas hoje para acelerar o processo, mas ela é feita pelas suas mãos. São armazenadas para que nós servimos às entidades no dia a dia. Essas bebidas contêm frutas, contêm ervas, raízes. Essas bebidas são consagradas, elas têm energias para que a entidade possa trabalhar, para que a entidade possa utilizar dessas bebidas como um instrumento de trabalho. Só faz lógica o argumento de que a entidade precisa de bebida para trabalhar se essa bebida for de fato um instrumento de trabalho. Que lógica tem eu lá ir no mercado comprar uma vodka, dar na mão do meu Exu e falar Toma, isso é um instrumento de trabalho seu? Lógica nenhuma, nenhuma. Mas se eu pego uma cachaça, que é uma bebida tipicamente brasileira, indígena, africana, europeia, e eu acrescento ervas, raízes nessa bebida que tenha fim com o meu Exu, enterro essa garrafa, consagro a mãe ancestral de todos nós que é a terra. Depois de um certo tempo eu retiro de lá, ela fermentou. Eu entrego na mão do Exu e falo aqui meu compadre, o seu instrumento de trabalho. Nossa, ele vai olhar para você e vai fazer coraçãozinho. Nossa, você me entende, você me compreende, você realmente está me dando um instrumento de trabalho. A entidade poupa da sua própria energia, porque aquela bebida tem energia. Ela usa aquilo como se fosse um plasma para ela poder fazer os seus trabalhos, passando nas pessoas, dando para as pessoas beberem. Existem vários tipos de bebidas que podem ser utilizadas. Os pretos velhos, as crianças, as crianças de Aruanda, que nós chamamos erroneamente de erê. Essas crianças, elas não bebem somente guaraná, aguinha de bolinha. Elas podem até beber, se você der, elas vão beber, mas elas têm as suas bebidas próprias, feitas pela sua mão. Olha que carinho máximo que nós temos com a nossa entidade. Quando eu quero receber uma pessoa muito querida na minha casa, eu faço a comida para essa pessoa. Eu produzo um alimento que eu sei que ela gosta. Eu vou procurar saber se ela é vegana ou não, se ela gosta de carne vermelha ou não, se ela tem algum tipo de alergia ou não, se ela pode comer açúcar ou glúten ou não. Eu vou produzir um jantar, um almoço para ela, com sobremesa, com suco, com uma bebida que ela gosta. Quando ela chegar, ela vai ficar o quê? Impressionada com o carinho que eu tive em recepcioná-la daquela forma. Nós fazemos isso com as nossas entidades também. Então, quanto mais eu sei da minha entidade, da sua trajetória de vida, do seu contexto histórico, da sua cosmovisão, tradições, e eu pego essas informações e coloco dentro de uma garrafa, eu posso oferecer para ela algo que é legítimo. Uma bebida cigana, por exemplo, que ela só iria encontrar no acampamento cigano. Um preto velho que encontra um café especial que ele só encontraria numa senzala ou só encontraria na sua comunidade. Uma bebida africana que ele só encontraria em terras africanas. Mas eu fiz a surpresa para ele aqui, meu velho. Eu aprendi a fazer a bebida da sua terra. Não é diferente? É melhor do que eu pegar um café vagabundo, passar numa meia velha, entregar para o meu preto velho, trabalhar, né? Noite inteira com aquele café frio, sem gosto, um troço amargo, horrível. Não é verdade? Existe muito mais carinho quando nós fazemos. E mais para fazer tem que entender. Quando nós demonstramos esse carinho às nossas entidades, elas retornam para nós com mais poder, com mais vigor. Os milagres realmente acontecem. Da mesma forma, aconteceu com outros elementos da Umbanda. Quando a entidade pede uma roupa X, a gente vai lá e compra outra roupa, pensando no nosso ego, pensando com a mentalidade moderna do capitalismo que entra na nossa mente dia após dia, aonde o de ontem não mais me supra. Eu tenho que ter um outro novo. Gente, nós estamos num culto ancestral. O novo nem sempre tem espaço. Nós, do culto ancestral, nós carregamos um símbolo de Socofá, que significa olhar para trás para seguir em frente. Nós devemos olhar para trás, entender o passado, entender os gostos das nossas entidades. Mas isso vai nos fazer caminhar para frente. É isso que esse símbolo significa. É isso que essa filosofia africana nos ensina. Se nós ficarmos olhando para frente, caminhando para frente, a nossa religião daqui a pouco vai ser uma religião de vapors, de Wi-Fi, uma religião de rede social, e a entidade que é boa, não vai ter. E nós já sentimos isso hoje. A entidade que só vem se estiver filmando. Se não estiver filmando, o bonito não incorpora. Olha que legal. Então, vamos voltar para as raízes? Eu faço esse apelo para você. Vamos voltar para as raízes? Vamos produzir as bebidas das nossas entidades com as nossas próprias mãos, consagrar, e aí sim ela vir trabalhar com uma ferramenta que seja eficaz, que não seja uma faca cega, que não seja um machado sem cabo? Vamos fazer isso? Vamos voltar à raiz? As bebidas sagradas, as entidades, elas existem em outras formas também. Uma das formas é através da forma medicinal, que são as garrafadas. Só que as garrafadas, as entidades não consomem em gira. As garrafadas são outras coisas que eu vou falar em um outro vídeo. Mas, entenda, existem as bebidas sagradas que as entidades vão beber, vão consumir na gira. Você pode produzir, você pode juntar os seus médios e produzir essas bebidas e deixar armazenadas em um local frio, um local que não bata sol, não bata luz. E você vai ter bebido o ano inteiro. E é uma das formas da gente unir a nossa comunidade em torno de algo. Aquele algo vai ganhar valor, porque a minha comunidade inteira parou 24 horas para produzir as bebidas dos caboclos. Depois nós paramos de novo para produzir as bebidas dos pretos velhos. Isso tem um valor não só para a comunidade, para os médios que se sentem valorizados, que se sentem produzindo alguma coisa para as entidades, mas também para as entidades que sentem esse carinho que vocês estão tendo por elas. De trazer o que elas realmente queriam, aquilo que realmente faz sentido para a existência delas. E aí sim você vai ver o milagre acontecer. De um a um instrumento adequado, daqui a pouco nós temos um profissional que não somente sabe fazer, mas tem as ferramentas apropriadas para fazer. E justamente esse profissional é a nossa entidade. Não importa, ele sabe fazer, mas você dá as ferramentas completamente erradas, ele vai até tentar fazer, mas não vai ficar um trabalho excepcional. Diz aqui nos comentários, você conhecia as bebidas sagradas das entidades? Essa lógica que eu trouxe para você faz algum sentido? Ou você é daqueles que preferem sim, comprar o melhor uísque, porque esse uísque é o melhor para a sua entidade, porque ele custa caro, porque ele faz bem para o seu paladar, ignorando completamente o gosto, não só temporal ou atemporal, histórico da entidade, mas também o seu gosto particular. Bom, aí é com você, a entidade é sua, trate ela como você quiser. Contudo, para tudo que nós fazemos, existe consequência. E para você que quer aprender mais sobre bebidas sagradas, eu estou deixando aqui o vídeo sobre a lua. Se você não assistiu, assista. É um vídeo também muito competente, que é sobre as bebidas típicas dos caboclos de penas. E aqui embaixo, um outro vídeo para você continuar maratonando no nosso canal. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.